General Peternel, eu vou começar por esse assunto, reforma tributária. A impressão que a gente tem, empresário que a gente tem, é que não tem interesse nenhum por parte dos políticos em Brasília, principalmente do Senado Federal, porque isso está no Senado Federal, de colocar em votação essa reforma tributária. Essa é a impressão que dá para a gente, General. O que ocorre, Zaidan, é que nós tivemos duas propostas. Você falou no Senado, mas também tivemos uma proposta na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados era a PEC 45 e no Senado a PEC 110. Essas duas reformas, Zaidan, que eu estudei bastante para poder votar, elas penalizam muito o comércio e o serviço e alivia um pouco a própria indústria. Eu até comento que esse alívio à indústria, ele é relativo, porque na realidade a indústria também depende muito dos serviços que terão os seus impostos aumentados. Por exemplo, a indústria utiliza o transporte, a indústria utiliza a manutenção de maquinário, material de limpeza, serviços de segurança da empresa, de contabilidade, serviço de advogado. É uma infinidade. Aqui no nosso porto de Santos, nós temos aí, são serviços que são prestados e muitos utilizados pela indústria. Então, acredito que essas duas propostas, elas têm semelhanças entre si, não atendem adequadamente ao que nós precisamos. Nós precisamos é simplificar. E lá eles comentam que elas estariam simplificando, mas não é isso que nós observamos. Por isso que essa proposta do imposto digital que o ministro Paulo Guedes defende e que o Marco Sintra coloca como 2,5% na transação financeira, no crédito e no débito, é como se uma empresa, tudo que a empresa comprar, ela paga 2,5%. E tudo que ela vender, ela paga 2,5%. Estaria isenta dos demais tributos, não precisaria recolher esses tributos. E com isso daí nós teríamos a simplificação que nós necessitamos para o país. Importante que esse recurso, ao ser recolhido pelos bancos, ele tenha a distribuição imediata dentro do que o ministro Paulo Guedes comenta num pacto federativo. Ele não fala os percentuais, mas estudando o modelo alemão, que é um terço, um terço, um terço, busquei uma adaptação propondo 30% para a União, 30% para os estados e 30% para o município. Hoje, o município da carga tributária fica somente com em torno de 14%. Aumentar para 30% com certeza vai dar um reflexo muito positivo na qualidade de vida do cidadão naquela cidade. E agregado a esses dois fatores do 2,5% e da distribuição dentro de um pacto federativo, agreguei mais duas ideias. Uma ideia que já é prática na União Europeia, de que toda compra lá, acima de mil euros, só pode ser executada eletronicamente. Não se pode executar, como já executou um político brasileiro, de comprar apartamento com mala de dinheiro, com sacola de dinheiro comprar joias. Hoje, na União Europeia, você não consegue comprar um celular, porque ele ultrapassa mil euros de maneira cash, pagando em dinheiro. É necessário pagar de maneira eletrônica, ou cartão, ou qualquer outro procedimento. Então, também absorvi essa ideia, colocando que compras acima de mil reais, reais, no nosso caso do Brasil, deveriam ser executadas sempre através de transações eletrônicas. E para completar o quarto pilar dessa ideia, nós já falamos dos 2,5% da distribuição dentro de um pacto federativo, de que compras ou pagamento acima de mil reais somente eletrônico. E, complementando isso, Zaidan, nós colocaríamos que as notas de 200, 100 e 50 pudessem ser extintas, assim como o cheque, dando toda uma transparência na movimentação financeira pelo cidadão brasileiro. O que nós íamos arrecadar é relativamente o mesmo que se arrecada hoje, dentro de uma maior distribuição e dentro de uma simplificação, com reflexos. Porque hoje, quando você paga um empregado, um funcionário, se você paga um salário, ele quase chega a custar um salário e meio. E, nesse caso, tendo os 2,5% no crédito e no débito desse pagamento, na realidade vai pagar muito menos, podendo ter o salário desse empregado aumentado. E isso coloca mais recursos na economia, isso gera uma série de providências que acabam desenvolvendo a economia. Verifica, Zaidan, que uma proposta dessa, acabam as dívidas tributárias, diminui o trabalho para os contadores, acabam o contencioso tributário, que hoje soma no Brasil perto de 5 trilhões. Você também, acabando com o dinheiro físico, diminui roubos, assaltos, você também permite, e é um dos pontos importantes desse caso, não cobrar do mais pobre. As pessoas me perguntam, mas como assim, simples, você teria lá as mulheres do Auxílio Brasil, tem lá o CPF, informa a rede bancária que aqueles CPFs não pagarão 2,5%, vírgula. Se ultrapassar uma movimentação, por exemplo, de 5 mil, de 6 mil por ano, cobre retroativo, para você ter um controle de que aquela pessoa está comprando para si própria e, dessa maneira, não cobrando do mais pobre.